Atenção! Vou te revelar três coisas que vão acontecer com você essa semana. Clique no sinal de mais e conecte-se comigo para começarmos. Clicou? Agora mentalize a sua situação e mentalize onde você quer chegar. Essa é a primeira coisa que vai acontecer com você essa semana. Você chegará onde quer. Clique no coração e mande esse sinal para o universo, de que você quer alcançar um objetivo. Clicar no coração significa que você acredita na espiritualidade agindo em sua vida. Agora vou te revelar a segunda coisa que acontecerá com você essa semana. Clique no botão do WhatsApp e veja o quinto contato. Se for uma mulher, algo bom acontecerá com você. Se for um homem, algo ruim vai acontecer e você precisa se preparar. Comente Eu Acredito para que coisas boas aconteçam. Há alguém de quem você está distante, alguém que você gosta muito, certo? Essa pessoa entrará em contato com você. Essa é a terceira coisa que irá acontecer com você essa semana. Salve esse vídeo e aceite esses sinais que o universo está te dando. Certas barreiras que você não consegue superar serão removidas da sua vida essa semana. Acredite no universo e no espiritismo. Que o universo te abençoe. O universo te abençoe.